Olá pessoal, eu tô de volta com mais um vídeo de atualização. E galera, como vocês sabem, em dezembro do ano passado, a Wendy caiu de uma escada com mais de 2 fucking metros de altura enquanto ela tava ensaiando pro SPS Caio de John. E que com essa queda, ela acabou tendo ferimentos bem graves, né cara? Como no rosto, no pulso, ela também fraturou a pélvis, enfim. Foi um acidente feio pra uma caceta. E no final das contas, a causa ficou sendo por causa das luzes que não iluminaram os degraus que a Wendy precisava subir e por isso ela caiu. Mas isso foi só uma das diversas teorias que os fãs criaram devido a falta de um posicionamento da SPS, que disse que ia investigar a parada, mas que nunca deu sequer uma atualização sobre como tava sendo. Mas de lá pra cá, o Wendy seguiu com a vida dela, se recuperando. Recentemente, ela deu as caras nas redes sociais contando pros Everloves que já tapem melhor. Porém, nós, fãs, nunca conseguimos esquecer daquele acidente. E no fundo, a gente sabia que por mais que a SPS não quisesse nos contar toda a verdade, ainda tinha muitas coisas, muitas verdades por debaixo do pano. É sim, tinha muitas coisas que a SPS tinha que contar pra gente. Agora, o que eu não esperava de forma alguma é que essas verdades viriam justamente de um outro idol. E a gente só foi descobrir isso porque a Solar fez um broadcasting pros fãs dela recentemente e contou ao gás que, na verdade, foi ela quem socorreu a Wendy no primeiro momento. Não foi a SPS, não foi o staff dela. Foi a Solar. E depois disso, os fãs começaram a levantar duas tags, Apologize to Wendy e Thank you Solar, dando suporte ao Wendy e agradecendo a Solar, né? Mas, cara, quando eu fiquei sabendo disso, a primeira coisa que eu pensei foi, como assim uma idol socorreu uma outra idol? Cadê os staffs? Cadê a segurança pra supervisionar os ensaios? Quer dizer, além do erro que elas cometeram em não verificar o palco direito, eles também cometeram outro erro em não estar ali pra socorrer um idol caso alguma coisa acontecesse, como de fato aconteceu. Meu, isso é muito podre. Cara, é pior do que eu imaginava. É tenso pra caramba. Sem contar que a Wendy não contou nada disso. Ela provavelmente preferiu ficar quieta, talvez por não saber se a Solar gostaria de expor tudo isso. Mas a Solar contou. E esse é bem o estilo dela, né? De contar a mesma verdade. Ainda bem que era ela que tava lá, porque ela tem a credibilidade e status pra contar uma coisa dessas. Mas, cara, liga um sinal de alerta. Realmente muitos programas lá na Coreia não dão a mínima pros idols, como aconteceu com o A-Pink, que a KBS simplesmente parou, tipo, deu foda-se assim pra elas, pra apresentação delas. E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, guys, eu não sei vocês, mas isso me causa uma preocupação grande, sim. Bom, é importante que vocês deixem joinha aqui no vídeo pra divulgar ele. É importante que vocês compartilhem também, cara. Vamos fazer esse vídeo ficar lá no topo. Caralho, o maluco é brabo. Porra! E me conta aí, o que vocês acharam dessas declarações da Solar, hein? Você ficou tão impactado como eu? Comenta aí. Eu quero muito saber. Por favor, se inscreva no canal e deixa o like no vídeo pra ajudar e a divulgar.